Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor Sandro Gonçalves. Esse aqui é o deputado federal André Janones, pré-candidato à presidência da república. Aquele parceiro ali, vocês já conhecem, dispensa apresentações, mas nosso querido deputado Ricardo Silva, de São Paulo. Olha só, vamos ter um papo reto entre a gente aqui. Desde quando a gente começou essa luta, nenhum presidenciável nos olhou. A gente mandou, a gente fez um ofício e encaminhou essas pautas para Ciro, para o presidente, Bolsonaro, que sempre a gente tá mandando, para o Lula, para o Moro, e a gente encaminhou pra você. A resposta que a gente teve está aqui. Quando a gente começou essa luta do aposentado, do pensionista, disseram que não daria certo nada. Mas na nossa luta, na nossa batalha com o apoio de pessoas boas como vocês, a gente conseguiu aprovar certas pautas boas. O fim da prova de vida, que era uma maldade com o aposentado, fazia ele sair, às vezes lá do sertão, de Minas Gerais. Você é mineiro, eu mineiro. Sair de Minas Gerais, lá de uma cidadezinha, lá de uma pequena cidade como Estrela do Sul, e ter que deslocar pra Uberlândia, porque não tem agência do INSS. Era uma maldade, não tem agência. Então assim, a gente aos poucos vem dando vez e visibilidade. Mas se tem uma coisa que eles nos pedem desde o início, é que, Sandro, a gente precisa de um presidente que olha por nós. Sandro, assim como nós nunca tivemos alguém, surgiu o Sandro. Do meio do povo, através das redes sociais, hoje a gente tem mais de 2 milhões e meio de inscritos. Quando surgiu o Sandro, e aqui eu tenho que citar o João Adolfo, lá do Rio Grande do Sul, um guerreiro. Eu tenho que citar o Milton Nantunes da Paraíba, um jornalista sério que tá com a gente. Eu tenho que citar o Felipe Brito, lá do Rio de Janeiro. Quando surgiram esses quatro, falaram o que eu acredito que falaram pra você. Mais malucos querendo aparecer. Mas quando a coisa dá certo, a gente vê que os malucos, às vezes, têm o poder de mudar o sistema, de mudar o mundo. E hoje a gente tá aqui com esse... Não vou falar pré-candidato, não. Eu vou falar futuro presidente do Brasil. Que falou pra mim, aqui, e vai repetir pra vocês. A pauta do aposentado será prioridade. A única vez que a gente viu falar do aposentado no Brasil, que deu repercussão nacional, foi na reforma da Previdência. Pra dar direitos? Não, pra tirar direitos. E depois, a outra vez, foi com o décimo quarto. Que a gente criou, nasceu do povo e ganhou grande repercussão. Janone, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeira vez que você tá aqui. Presencialmente aqui, mas já esteve muitas vezes, porque a sua pauta é humanitária, a sua pauta é boa, várias vezes a gente já te colocou no canal. Eu queria que você expôs-se. Uma vez, presidente, e eu torço pra que seja. Como será o aposentado? Como será o servidor? Como será o BPC? E o pessoal, as mães, chefes de família, o pessoal do auxílio emergencial, o pessoal que precisa. Eu não tô falando defensor de banqueiro, não. Tô falando defensor do povo. Como será no seu mandato? Primeiro que, a primeira vez minha aqui, mas espero eu, a primeira de muitas, com certeza vamos voltar. E primeiro dar uma breve explicação aqui, Sandro, pra dizer o seguinte. Um parlamentar, enquanto deputado federal, ele não consegue abraçar todas as causas que ele gostaria. Ele não consegue defender todas as causas que, pra ele, é prioridade. Isso é um dos motivos que me levou à disputa presidencial nas eleições desse ano, mesmo ciente de todas as dificuldades. A necessidade da gente unir todos aqueles que, de fato, lutam pelo povo brasileiro. E aqui nós temos três exemplos. O meu querido amigo, deputado Ricardo, o nosso colega aqui, doutor Sandro, que se Deus quiser, em breve vai estar aqui também como colega parlamentar, né, Ricardo? Será, se Deus quiser. Eu tenho fé que isso vai acontecer pra poder representar também aqui no legislativo, especificamente a pauta dos aposentados. Em relação às nossas ações, então, a necessidade dessa união vem primeiro do fato da gente buscar essa união, como eu disse, de quem tem algo em comum, que é a defesa do povo brasileiro, em especial dos mais necessitados, né, da camada mais pobre da população. São esses que nós representamos. Eu costumo dizer que eu, através da minha candidatura presidencial, da minha pré-candidatura, eu estou colocando na mesa gente que nunca teve um lugar à mesa, gente que nunca sentou na mesa de discussão de uma candidatura presidencial e hoje eles são obrigados, os poderosos são obrigados a ouvir a voz dessas pessoas através da minha pré-candidatura. É um motivo de honra pra mim. Então, primeiro dessa necessidade da gente unir, então, as forças populares do nosso país, vamos dizer assim, e num segundo momento, em total respeito. Mais do que tudo, um respeito que nós devemos àqueles que ajudaram a construir a história do nosso país, que são os aposentados, que já deram a sua contribuição pra gente ser a nação que nós somos hoje. Então, a valorização dos aposentados é uma das principais bandeiras da nossa pré-candidatura presidencial. Hoje é um marco nisso, não é só discurso bonito, hoje a gente tá dando um passo efetivo aqui pra demonstrar essa valorização, com a partir de agora esse trabalho conjunto entre o deputado Ricardo Silva, eu e o nosso colega doutor Sandro, e dizer pra vocês, agora sim respondendo de maneira direta, objetiva, que já no nosso primeiro ano, Deus abençoando a gente ter êxito aí nessa disputa, já no nosso primeiro ano a gente vai enviar aqui pra essa casa legislativa um projeto pra se estabelecer o pagamento do 14º salário para os aposentados no nosso país. E outras propostas mais, que eu vou me furtar de dizer aqui nesse vídeo, pra depois poder aprofundar com o doutor Sandro, que eu não quero que seja uma imposição minha, uma proposta minha, eu quero que seja uma proposta nossa, eu quero fazer, essa a gente já sabe, já foi muito debatida, a gente sabe que é prioridade, mas tem outras que nós vamos, Sandro, construir conjuntamente, eu, você, o Ricardo e principalmente vocês que estão nos assistindo. Muito bem, doutor Sandro, parabéns, viu, por estar aqui com André Janones, doutor Sandro que não é deputado, mas ele faz muito, muito mais do que muitos que estão aqui dentro, então eu quero reconhecer isso, doutor Sandro, que hoje é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais e vai estar aqui, André Janones, nosso pré-candidato a presidência da república, se comprometendo de público com os idosos, aliás é uma bandeira que o André já defende desde o início do mandato, o aposentado, o pensionista, o povo, aqueles que não tem voz, aqueles que não tem poder, mas são aqueles que fazem desse Brasil ser o que é hoje. Eu fico muito honrado, viu André, você é um parlamentar de exemplo, o André Janones, ele defende pautas na Câmara com coragem e fala muitas coisas que nós deveríamos ter mais, mais parlamentares com essa característica e hoje o André emprestando seu nome para o cargo de presidente da república, para nós é motivo de muita honra e satisfação ver que um brasileiro que veio do nada, família humilde, simples, pobre, saiu de Minas Gerais, está em Brasília hoje, ocupando uma das principais posições em pesquisas, nós sabemos, está polarizado, dois extremos, mas nós temos hoje um nome e uma esperança que é o de André Janones, com certeza. Parabéns, conte comigo nessa caminhada, Sandro, firme aí, avante, estamos juntos. E eu concluo com vocês, estamos em busca da mudança, uma mudança onde não há polarização, não há guerra entre amigos por causa de política, mas assim, uma sinergia na luta por ajudar o povo brasileiro. E eu acho que a gente sintetizou aqui tudo isso nessa parceria que a gente firma agora. Abraço, pessoal. Abraço, valeu.